O Tigre na tela pra você e também o time do CRB. Aqui é direito, jogadores com colete. Trave aí todo diferente, mas vem a conta com o uniforme tradicional em branco e vermelho. Arrancando, abrindo na esquerda, já quem sabe a primeira grande chegada. Emerson girou, bateu, na trave o rebote, Longini manda embora. Boa bola esticada, Longini matou, abriu na esquerda. Já desesperado o Corrido pedindo o bolo ao Reginaldo, cruzamento, era pra ele, dominou Emerson! Vinícius de novo, outra grande defesa! O Emerson matou, e aí o corte feito, o corte perigoso, é fogo amigo, Gonza! Exatamente, o Penseza. Além desse gol, tem também o do Anselmo Ramon, que foi um golaço, aquele gol de placa contra o Sampaio Corrêa aqui mesmo no estádio Rei Pelé. E o outro, do Edu, que também foi contra o CRB no jogo. Olha só a batida bonita! Linda a defesa do Diogo! Jogo em que o Edu fez um gol de voleio no CRB. Aquela partida, o Cruzeiro venceu do Galo. E agora, a gente tá vendo aqui o Diego... Daqui a pouquinho eu confirmo pra quem foi o cartão amarelo, mas foi pra um membro da comissão técnica, o banco de reservas da equipe do Grêmio Nova Horizonte. Olha só esse lance com desvio! A festa branca e vermelha pra gente acompanhar o lance! A chegada lá de trás, ó. Ajeitada do Ramon com desvio longuíne sem... Arrumou uma expulsão pro Léo Baiano, que já tem o cartão amarelo. Estão procurando o contato ali, o árbitro até agora não entrou nessa. Olha agora a cobrança rápida! GOOOOOOOL! O Emerson! Jogada ensaiada, ó. Quebrou toda a barreira. Recebeu de primeira no alto! Seis chances pro Vinícius. Na jogada ensaiada, quatro na barreira. Todos só olhando essa panqueda do Emerson. Chega ao segundo gol, CRB teve mortal. Emerson, né, que fez o segundo gol. E, 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 olha a falha do zagueiro. E olha só a chegada perigosa! Pra servir o Bajo, bate cabeça do Diego Silva e do Ellington. Bola no fundo do gol, Douglas Bajo! De intensidade pra tentar empatar o jogo e o Wallace, olha aí. Chega da bola dentro da área, Anselmo, Ramon tava por ali esperando! A frustração do Richard. Movimentação no começo do Anselmo, Ramon, cruzamento feito. Ali do Moçelinho, o Richard na primeira e depois...